Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lúcio, eu sou o Caio Nobre, sim bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, estamos aí na última atualização da lojinha nessa temporada do Dark Liu Kang que se encerra na próxima semana, visto que nós teremos o lançamento do Ghostface e a chegada de uma nova temporada, que nós teremos mais informações amanhã no Combatcast, inclusive a nossa live já está agendada para poder começar às 14 horas, o Combatcast se iniciará às 15 e eu vou deixar o link da nossa live aqui embaixo para vocês já ficarem ligados, seguir lá, deixar o seu like para a gente poder trocar uma ideia amanhã ao vivo sobre o que vem por aí no Mortal Kombat 1, tá? Então, se você curte os nossos conteúdos, já aproveita e poder deixar aquele likezão maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessam o nosso site camiola.net e confiram os vídeos que publicamos ontem do Ghostface, esse aqui com novidades do personagem que foram publicados ali nos perfis oficiais do Mortal Kombat, tá aqui embaixo, acessa lá e deixa a forcinha para a gente, beleza pessoal? E além disso, além desses itens da lojinha que nós vamos conferir aqui agora, vamos aproveitar para poder trocar uma ideia também com relação ao trailer do Ghostface que eles deixaram somente ali para o Combatcast, coisa que eles não estavam fazendo anteriormente, eles tinham estabelecido um padrão, né? Desses trailers chegarem antes desse evento específico, será que tem algum motivo para eles terem colocado diretamente no Combatcast ou eles só decidiram colocar tudo no mesmo balaio mesmo, entende? Então, vamos lá, confira esses itens e daqui a pouco a gente conversa sobre isso também. Eles mantiveram aqui para a gente a Milena Deception, que chegou aí nessa temporada, dando mais uma oportunidade aí para quem não pegou, juntando seus Dragon Crystals aqui, né? Completando os desafios, poder pegar. Smoke e Mortal Kombat 9, a mesma coisa, traje do personagem que também chegou nessa temporada e eles mantiveram aqui nessa rotação da semana. Tivemos mais uma vez aqui o retorno da Sindel Sombria, que é um traje, se eu bem me lembro, veio como pré-venda no lançamento do Mortal Kombat 1 lá atrás e eles estão colocando ela aqui mais uma vez, já apareceu outras vezes, obviamente, né? Na lojinha. E essa daqui é mais uma delas que eles estão colocando. Agora, na parte do temporário, nós temos aqui o Kenshi Yakuza, retornando mais uma vez, que é um traje que está disponibilizado lá no santuário pessoal do jogo desde a primeira temporada. Então, não precisa você gastar o seu suado Dragon Crystal para poder pegar esse traje. Basta você usar suas moedas douradas aí à medida que você for acumulando e resgatar as recompensas lá do santuário até esse traje vir para você. Temos aqui também o Scorpion Fogo do Inferno, que é o traje do personagem da primeira temporada aí, que nós resgatamos quando enfrentamos ele, né? Porque ele foi o chefe daquela temporada ali. E aí temos aqui também General Shao Titã, que já apareceu naquelas Batalhas Titãs para a gente lá atrás. Eles estão disponibilizando aqui para compra também. Temos o retorno novamente da Kitana Plano Terreno, que eles disponibilizaram para a gente, acho que umas duas temporadas para trás. Esse traje aqui é o personagem do Plano Terreno e nós tivemos também do Reptile e da Milena. Reptile de 95, mais uma vez aqui marcando presença, poder adquirir o traje aí quem não conseguiu ainda. Temos esse daqui também do Havik, Kataravala, que também está disponível, assim como o Ken Shakuza, lá no santuário. Então você não precisa gastar o seu Suá Dragon Crystal com esse traje aqui. Somente com as moedas douradas você consegue pegar ele em algum momento naquele outro menu. E curioso, cara, que eu não tinha visto, eu pelo menos não me lembro, dessa gear aqui do personagem, ó. Com essa placa de metal no queixo dele aqui, além dessa na testa. Pode ser que eu já tenha visto, mas não estou lembrando realmente, mas eu achei curioso, cara. Achei meio doido, assim, meio bizarro, na verdade, essa placona de metal aqui no queixo dele. Mas tudo bem, está aqui disponível também. Mas lembrando, vocês podem pegar no santuário. Nós temos aqui o retorno de Quan Chi, Aliança Mortal, o traje que eles disponibilizaram para a gente algumas boas temporadas para trás. Que está retornando aí mais uma vez para poder adquirir. E temos aqui também Shenzung Anouncer, custando basicamente aí R$50,00 para poder adquirir. E, caras, eu sei que eu sempre repito isso daqui. E eu gosto de reforçar, porque pessoas novas podem acabar assistindo o vídeo e tudo mais. Então, por isso que eu sempre falo mais uma vez. Não vale a pena, cara, pegar uma voz por R$50,00. É muito mais negócio vocês juntarem os mil Dragon Crystals aqui, pegarem esses Dragon Crystals e comprar dois trajes de R$500,00. Entende? Então, isso daqui não vale a pena. Para mim, eles deveriam colocar esse tipo de coisa como uma recompensa resgatável dentro do game. Seja um desafio, alguma coisa nesse sentido, entende? E aí nós temos aqui as fichas de Fatality que nós também adquirimos ali em outros menus do jogo. Ou seja, jogando invasões, completando desafios e muito mais. Não precisa adquirir por aqui também. E é isso, meus amigos. Eu acabei quase clicando aqui sem querer, mano, na hora de voltar. Faltam seis dias para o encerramento dessa temporada. Então, se você ainda tem pendências com suas moedas prateadas ali, corre lá e já gasta ela nos itens de temporada, comprando os Brutalities novos e tudo mais, para você não perder, porque essas moedas prateadas, elas resetam. E aí, vamos ver aqui o desafio semanal, a missão semanal, né? Que eles colocam aqui para a gente, qual o traje que está disponível, ó. Missão semanal, nós temos um traje aqui da nossa querida Sindel, com essa paleta de cor aqui. Eu acho que esse traje dela é o da Titã do Bem, né? Pela miniatura que eu estou vendo aqui. Cara, isso é uma coisa que eles poderiam melhorar em termos de usabilidade. Eles estão mostrando aqui para a gente a paleta de cor da personagem. Por que que não pegam o desenho da boneca com esse traje e colocam grandão aqui do lado direito, cara? Eu acho que fica muito melhor do que eles colocarem esse quadrado com as cores aqui, e o iconezinho da personagem com o traje propriamente dito e com a cor pequenininho aqui nesse cantinho, sabe? Eles poderiam muito bem mudar isso daqui, cara. Isso é uma parada de usabilidade muito zoada, na minha opinião, entende? E todas as coisas que o jogo tem de zoado também. Mas, vamos lá, nas torres do tempo agora, para a gente poder conferir o reset do desafio semanal dos Dragon Crystals. Vamos ver aqui, ó. Inclusive, deixa eu ver... Desafio semanal. Eles já resetaram o meu aqui, eu preciso realizar 30 Fatalities. Então, começou aí o novo desafio semanal, pessoal. Não percam tempo, já faz os seus aí. É coisa rápida de se fazer para poder garantir 75 Dragon Crystals e também 50 pontinhos ali para o ranking dessa classificação das torres do tempo, né? Que ainda vai durar aí por volta de 7 dias. E, ó, como vocês podem ver, eu estou aqui, ó... Deixa eu tirar a minha câmera rapidinho. Com 158 pontos e eu já estou no top 25%, pessoal. Então, assim, até o presente momento, né? Faltando 7 dias, o ponto de corte está, digamos, baixo. Eu ainda não sei como é que está o top 10% e o top 5%, porque eu ainda não cheguei neles, obviamente. Mas eu vou autorizando vocês com relação a isso também. E é isso, meus amigos. As autorizações aqui da lojinha, das torres do tempo também, desafios e muito mais. E antes da gente fechar, bora trocar uma ideia rapidinho com relação ao Combatcast amanhã e ao trailer do Ghostface, né? Que eles colocaram para poder passar assim que o Combatcast começar. E eu vi algumas pessoas mencionando isso lá no X e levantando a ideia de, tipo, poxa, será por que que eles colocaram esse trailer no Combatcast direto e não fizeram como sempre realizaram aí, né? Nas últimas temporadas, nos últimos personagens, digamos assim, que eles sempre publicavam os vídeos antes do Combatcast para depois anunciar esse evento, propriamente dito, entende? Só que dessa vez não aconteceu dessa forma. Aí começaram a levantar algumas possibilidades. Será que tem alguma coisa nesse trailer do Ghostface que eles não gostariam que fosse mostrado antes e sim lá no Combatcast para que eles possam explicar na hora para a gente? De repente, alguma mecânica do personagem, algum personagem também que eles podem mostrar lá para a gente de alguma maneira que não foi apresentado ainda? Sabe, começaram a levantar um monte de ideias aí com relação a isso, tá? Não estou afirmando nada aqui, só estou levantando essas possibilidades mesmo para poder saber o que vocês pensam acerca disso também. Ou se de repente, cara, eles simplesmente falaram ó, vamos botar tudo no mesmo balaio mesmo. Começando ali o Combatcast, a gente mostra o trailer do personagem e já mostramos também ali os detalhes dele, strings, golpes especiais e tudo mais. Eu acho, particularmente, tá? Um tanto bizarro isso porque nós tivemos, nós sempre tivemos, né? O trailer do personagem aparecendo antes do Combatcast que eu acho que faz sentido porque eles mostram ali um trailer dele para a gente, o que ele é capaz de fazer, alguns golpes, algumas strings, coisas diferentes que ele tem ali de outros personagens que já estão no Mortal Kombat para daí, alguns dias depois, eles explicarem tudo em mais detalhes para a gente. Para mim, não faz muito sentido eles colocarem trailer do personagem no Combatcast e logo em seguida já destrinchar ele para a gente. Entende? Então, assim, estou curioso poder saber se realmente tem alguma coisa que eles quiseram deixar guardada para o Combatcast ou então, se para a gente ver, se simplesmente tomar a decisão de colocar tudo mesmo balaio e é isso. Entende? Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, o que vocês pensam acerca disso. Eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a periodificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí, meus amigos. Até mais. E... Fuemos, galera!